DJ Mike 011, diretamente do soubermundo caralho Tô o baile do casarão, a lacorte que domina Tô de ir pra cá branca, bem de frente pra piscina Vou comer só bucita, ainda fudo sua amiga 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 O baile do casarão, a lacoste que domina Tô de ir pra cabra, cabem de frente pra piscina DJ Mike 011, diretamente do supermundo caralho O baile do casarão, a lacoste que domina Tô de ir pra cabra, cabem de frente pra piscina Vou comer só a busitar, ainda foda sua amiga Vou comer só a busitar, ainda foda sua amiga Vou comer só a busitar, ainda foda sua amiga Vou comer só a busitar, ainda foda sua amiga O baile do casarão, a lacorte que domina To de hipaca, a cabra vem de frente pra piscina Vou comer sobrancita e dá foto sua amiga Vou comer sobrancita e dá foto sua amiga Vou comer sobrancita e dá foto sua amiga Amém.